Ele pode ensinar aquele método dos três envelopes, posso falar, né? Pode. Que quando você dá dinheiro para um filho, você tem que dividir em três partes. Uma parte para doar, outra para investir e a outra para gastar. Sendo que 10% para doar, 60% para investir e aí sobra para ele o quê? Só para gastar. Por quê? Porque senão fica naquele ciclo de gastar tudo. Então, você ensina a criança realmente a fazer algo planejado. Escrever método, o que você quer? Você quer um carrinho? Você quer um videogame? Vai lá e pega seu dinheiro. Pega seu dinheiro. Que isso você vai contribuir muito para um futuro diferente, independente da idade.